Atenção Atenção É agora que o bicho vai pegar So let your body rock I gotta beat tall How do you feel? 4, 3, 2, 1 É agora que o bicho vai pegar Hey Bobby, why do you like soul food? It's the Digolo, that's rocking this show So let your body rock